MEIO DIA EM BASÓDIA Muito bem meus amores, estamos de volta, que beleza, aquele belo sanduichinho, mas vamos lá, seja o que Deus quiser, o programa Pânico está no ar para todo o Brasil, diretamente dos estúdios da Panflix, estamos aqui Zuzu, você está com o sanduichinho? Sim, leve sanduíche, mas a gente vai seguindo o bonde do sanduíche Dá para ir? Dá, é o que tem para hoje, dá uma dificuldade de um raciocínio assim Emílio, você está lendo aquele livro do período da independência do Brasil? Estou lendo, estou lendo tudo, eu estou vendo obras de Debré agora Não que você estava falando, Dom Pedro, você sabe que o Brasil era muito cheiroso na época, tinha muitas áreas, né? Como assim? Brasil, Colônia Piada, piada São as piadas da facul, é as pegadinhas do Sammy Ele vai fazendo isso com os alunos Eu vou ouvir o estandar Nossa, daqui a pouquinho Brasil, Brasil, Colônia Piada Borzino Daqui a pouquinho o doutor Borzino falando sobre saúde sexual A broxada do Covid A broxada do Covid Ele pegou Covid É o assunto do momento que diz que quando a gente pega Covid Ah, já era A broxada é certeira Mas parece que é só com a esposa Com a namorada Não, isso eu quero saber Não é com qualquer pessoa que dá broxada Engraçado isso, não aconteceu comigo Você deu essa notícia ou não? Eu li essa notícia e depois que eu vi que você está passando por esse momento Não, eu não estou passando por nada É um estudo que saiu Você quer colocar palavras na minha boca? Brasil, eu tenho o seu sentimento Só testosterona deu uma diminuída Não, é verdade Fatalmente Beto Salada Não é Beto Salada Agora tudo é Beto Salada Faz Beto Salada convidado Não pode brincar agora Não pode Você não tem liberdade pra brincar Você chegou e falou Tô broxa Imperador Surita Falou Você falou Falou ou não falou? Não veio com Beto Salada pra cima de mim Beto Salada Emílio Surita Um dos maiores descascadores da comunicação Tá muito ruim, né? Tá bem ruim Tá complicado Tentando disfarçar Mas vamos seguir A gente tá disfarçando Robocop O áudio tá ruim Tá picotando Tá fritando A gente não era tentando Ainda bem que tem a Kalina Vem esse no break O Reginaldo deita aqui embaixo No programa da Kalina não tem problema de áudio Não tem Não É só Isso é verdade Aliás, um abraço pro Vitor Que tá passando férias em Brasília Eu não entendi porquê Não sei se você viu É um lugar muito turístico, Brasília Não sabemos o porquê Mas eu tenho uma ideia Grande Brown Então a frase famosa Ninguém vai a Brasília a passeio Muito bem Conexões O Vitor Brown O Vitor Brown corre o sério risco Isso De perder o posto aqui Ele foi pra Brasília, né? Quem sabe ele quer virar um candidato De repente Candidato Tá lá pedindo emprego pro Zé Maria Muito bem Tá tocando violão com o Zé Maria, né? Nós teremos hoje Olha lá A presença encantadora Do podcast Nós vamos falar aqui com o Flow O Flow Eles fazem muito sucesso no podcast E a gente vai bater um papo com eles Com o Monarque E com o nosso querido Igor É isso? Isso Muito bom O Igor e o Monarque Vão estar aqui batendo papo com a gente É muito bom O Flow podcast tá bombando Só dá eles, na verdade Na internet, no streaming, né? Sim E é muito bom Acho que hoje é uma audiência qualificada Vai bombar Muito bem Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui na programação do Pânico Pra você em todo o Brasil Pela Panflix também Estamos aqui de volta Eu gostaria que você Apresentasse Nossa, que honra Essa dupla Espetacular Que aqui está hoje No programa Pânico Meu querido Estamos aqui com os apresentadores do Flow Podcast de maior sucesso do Brasil Igor, Coelho e Monarque Aplaudam muito aqui Porque é o momento Onde a comunicação A gente junta a audiência Vocês roubaram a nossa ideia Fizeram muito melhor É bom a gente falar sobre isso Sejam bem-vindos Pô, obrigado Nossa, que legal Esse é um grosso Obre esperado, inclusive A galera deve estar empolvorada Já que o Emílio não vai lá E te vem aqui, né? Essa é a forma Eu vou tirar com o Emílio Aliás, eu acompanho os caras Tenho acompanhado cada vez mais E tem uma parada do Flow Que acho que agora as pessoas Estavam falando no bastidor com vocês Tem obrigação de render Vá o Marcelo Tais Ele começa a falar Meu mal do Rafinha Basso O Rafinha Basso Fala do PC Siqueira Como é que foi a técnica Para as pessoas abrirem o coração Dessa forma no Flow Cara, ó Para começar Eu acho que a primeira Eu acho que a fórmula em si É que lá Tu já foi lá, né? Tu foi lá no programa Do Petri A lá deriva Tem um... O clima não é de programa de nada O clima é uma mesa Com os caras trocando ideia Uma cervejinha Pode ir no banheiro Pode ir no banheiro O Monarco fumando um negocinho Entorpecentes É, exato É um barzinho radiofônico Assim, a gente esquece Que a câmera está ali Então aí o cara sai falando Eu acho, sabe? Acho que quanto mais a vontade O cara fica E a gente também não fica Pressionando ele Para falar nada A gente deixa ele Falar o que ele quiser E aí Meio que ele se sente Ele se sente Cara, eu estou indo lá Eu preciso render Eu fui um podcast Vai todo mundo ver Aí eles vão ficar falando Então eu tenho que falar Alguma coisa Que vai todo mundo ficar falando E aí eles fazem isso Porque eles querem A gente não obriga Ninguém a fazer isso Ah, tá Bom, eu confesso Que às vezes Eu dou uma guiada E tal Para ver se eu chego lá Tem pergunta que você joga Você já dá Tem umas perguntas Que às vezes O nego fica Caralho, que pergunta idiota Mas aquela pergunta idiota Vai para o varejo Vai construindo Ou às vezes Aquela pergunta idiota É só para manter O cara falando também Porque eu não sei Se vocês Bom, fazendo essa porra Há tantos anos Tem uns caras Que não rendem O cara não fala muito O cara não produz Nada, não solta nada O cara fica No modo entrevista Para mim é um dos piores Aquele cara que só fala Quando tu pergunta Alguma coisa O mínimo necessário É Monossilábico É Esse é o mais difícil Aí a gente tem que fazer Uns perguntas idiotas Para o cara render Vocês não põem nada na água Agora deixa eu fazer Uma pergunta Que eu tenho curiosidade Vocês são do gamer Nós dois Ah, os dois são de gamer Que é uma loucura Esse negócio de gamer Para a cabeça É, faz mal Não, não Mas assim Eu digo O consumo Sim, sim Não, é um mercado De se trabalhar Muito complicado Inclusive É muito Flutua muito É muito de onda De um game novo Às vezes lança um game novo Que tu não gosta E você não sabe jogar Tá ligado Aí você já não está mais No jogo do momento Aí eles vão buscar Outra personalidade Aí acabou a sua carreira E aí vocês foram Para o Flow Baseado Como é que Apareceu a ideia De fazer o podcast Tem o Joe Rogan Que é o cara O gringo Ele faz um podcast Lá há muitos anos Há dez anos E ele estourou lá E a gente falou Pô, esse é um fenômeno Que a gente poderia trazer Para o Brasil E ninguém tinha trazido ainda A pegada que ele faz ali Que é um negócio Sem cortes Duas horas Onde o cara Você porra Está bebendo cerveja Solto, né? É, está solto assim Ao extremo Os caras consomem droga No podcast, tá ligado? Tipo Elon Musk, né? É como é Elon Musk Exato É um lugar Onde tudo é permitido Onde a liberdade É exacerbada Então a gente trouxe isso Para o Brasil E acabou dando certo Demorou um pouco Para dar certo também, né? Sim Demorou Qual foi o ponto de virada Para vocês ali Que clicou e conectou? Eu acho que quando Que a gente conseguiu Furar muitas bolhas Quando a gente falou Com o Nando Moura Sabe? Porque Repercutiu para cacete Então tinha todo Tinha os caras Que gostam dele Falando do programa Tinha os caras Que não gostam dele Falando do programa Tinha o Felipe Neto Falando do programa Tinha uma Foi parado em Tranging Topics Em Instagram De Direita De direita De esquerda De deputado Não sei o que Inclusive tem um clipe Com o Sammy Danna Que foi parar no Instagram Da Joyce Hasselman Verdade Eu já fui duas vezes lá Eles são O Sammy Danna Puta Não, eu briguei O cara que foi empilha No Sammy Não, o Sammy Pior que nem foi isso Ele estava falando de economia E tal E aí Provavelmente o social media Achou relevante Colocou no Era sobre burocracia Como a burocracia Fode o Brasil Mas ela também não gosta de mim Não gosta Ninguém gosta do Sammy Ou eu gosto de Sammy Então os dois Se me demitirem aqui Vocês vão Eu sou o economista do Flores Não, nós vamos fazer um programa Para você O que que tu acha? Não, aí é muita responsabilidade Já roubaram o minheteiro O Monark é cancelado Quase diariamente Na internet Você é cancelado, Monark? Eu não Eu queria saber o que É a relação com as drogas É a raiva das pessoas Não, não Ninguém me cancela Pelas drogas O Nando Moura me cancelou É isso que eu ia perguntar, Monark Como é que ficou essa situação aí Que o Matuê foi lá Repercutiu mal Nos youtubers conservadores E teve uma represália Como é que você lidou com isso? Acabando Eu lidei bem Eu acho que é natural O Nando Moura Ele tem essa A posição dele É um cara conservador Se um conservador Não vai gostar de droga Eu concordo com ele Não, não concordo Eu acho que ele está errado Na visão dele Eu acho que é uma visão Meio limitadora Para ele a gente Não poderia fumar ao vivo Porque isso é uma A gente fumando ao vivo Está influenciando Pessoas jovens a fumar Eu não concordo com isso Eu acho que isso É um argumento Para você limitar a liberdade Da outra pessoa Se expressar Porque Pô Se você for limitar O que o outro faz Porque uma criança Vai ver Então limite-se Tudo que é exposto Na TV Tudo que é exposto No cinema Tudo Não deixa a criança Ver nada A não ser Um quadro em branco Porque aí é o único jeito De você Dar vazão a esse argumento Tipo Seja assim desse jeito Porque senão Você vai afetar as crianças Eu não concordo com isso Eu queria saber Como é que vocês O horário não é para criança Quer dizer assim É O programa não é para criança O programa não é para criança Eu acho que isso Isso não é censura Isso aí É limitação de horário Quer dizer assim Sabe o que aparece 16 para cima Alguma coisa Porque assim Senão pode fazer mal mesmo Então eu acho que Tem que dividir Lá vem o Zé O doutor pirulito O doutor pirulito São só drogas lícitas Os dealer aí Dos caras Ficam tudo assim Aquele olhinho Assim Mas eu salvo Aquela frequência Eu salvo casamentos Assim por exemplo Você deixa a mulher No cara Você vai dar receita Beleza Você vai dar receita Para os broxas Para os broxas Hoje Eu quero perguntar Eu quero perguntar Já fui lá no Flow Lá foi legal para caralho Inclusive A gente já levou Você 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 vai Falta vocês dois Falta André É verdade O milho vai semana que vem O milho vai no máximo Na Dirce Ele adora 5 mil Passa na Dirce Tem preço Tem preço Você sabe o que acontece Eu não tenho o que falar Tem Mas não é Tudo bem Eu não tenho Eu não vou encher Eu não tenho Porra de um livro Você tem uma história de vida Incrível Tem nada Tem história de vida História de vida Como é que tinha uma época Que falava que custava 25 mil Como é que você falava Era 25 mil Era 25 mil Aí quando o cara fala Demorou ele fala É dólar Aí o cara fala Demorou ele É euro Mas olha É aquilo de ouro Vai subindo O que está acontecendo No Flow que eu vi É que as pessoas estão Tentando pagar para ir lá É verdade Mandam e-mail É real isso Candidato Candidato Que é uma celebrity Quem é que paga Leis Nunca vamos vender Nunca vamos conversar Com alguém Porque alguém pagou Para estar lá É isso que eu ia perguntar Como é que o Monarco Você conheceu o Igor E como é que vocês Trabalharam na dinâmica Para fazer esse programa Tipo Quem vai ser Qual o papel Vai ser de cada um E o Igor está devendo Uns jogos Que eu Para de calma Eu vou te pangar Qualquer coisa Que eu perdi lá A gente combinei com ele De jogar Jogo de luta Só que Certeza que eu ganhei Ali a todos Mortal Kombat Fior que não ganha Do Igor Eu acho que eu não lembro Ele ganhou uma vez Na verdade Eu ganhei Ganhou uma Ganhou uma Não Uma nada Lógico que foi Foi um 5x5 Aquilo ali Foi? Lógico Dormindo o videogame A gente é jovem A gente é jovem É um cara Super jovem O cara com barba Pelo no ovo A gente é jovem É Mas como é que foi Vocês conheceram E criaram a dinâmica Cara a gente Morava em Curitiba Eu saí do Rio Fui pra Curitiba Ele saiu de São Paulo Fui pra Curitiba E aí teve um dia Que um amigo em comum Lá fez um evento Lá pra reunir A galera que trabalha Com internet e tal E aí eu tava Eu já tinha chegado Aí ele chegou com a namorada Aí eu dei uma zoada nele Que assim Caralho Eu não lembro o que eu falei É Apontei pra ele Meu filme tá bem pra quem É Apontei pra ele Deu uma zoada Não sei o que E aí depois A gente trocando ideia Ali descobriu Que morava no mesmo bairro E aí começou Aí ele me chamou Pra gravar um vídeo Na produtora lá Que ele trabalha Que ele tinha e tal Aí a gente Foi ficando mais próximo Fomos ficando amigo Ele morava muito perto Da minha casa mesmo A produtora deu errado É Faliu Ele chegava lá em casa Todo dia Todo dia ele ia lá em casa Lá trocar ideia Não sei o que Porque era muito perto mesmo E aí a gente Tava puto Com o que a gente Tava fazendo Tá ligado Ele na verdade Tava meio paradão É Eu tava uns 3 4 anos Você jogava no Youtube Eu fazia vídeo Minecraft Eu era o Amidão da galera O Felipe Neto da época Eu era o Felipe Neto da época É verdade Eu fui o primeiro Felipe Neto Felipe Neto Que hoje Hoje ele se tornou Meio que inverteu Tá ligado O Felipe Neto Ele começou falando Pro público adolescente Mais adulto E aí ele trocou Pro público mais infantil E eu comecei No público infantil E troquei Pro público mais adulto Morou E aí eu tava fazendo Vídeo e videogame Direto Clube da luta Jogo de luta Mario Maker Meu bagulho era Passar raiva Os caras sempre falavam De ver o puto É maravilhoso É eu não acho não Eu acho uma merda Mas só ele Todo mundo adora Ver ele passando raiva É mas isso tava me fazendo Mal de verdade Tava ficando maluco Não tava legal Quebrou o controle Nós dois távamos Numa bad muito forte É o flow é fruto da raiva É fruto da depressão Forte assim Mas é verdade Superação E como é que vocês fazem Pra os entrevistados Vocês Pra render São convidados E eles conversam Não são entrevistas Não é É A gente não tem É tu lança Eu não tenho isso Não não Mas aqui não tem roteiro Aqui a gente tem dó Do país Não tem Não tem Se quiser eu faço Vocês eram youtubers E gamers Quando vocês encheram o saco De ser gamers E resolveram fazer podcast Eu não vou fazer isso Porque eu vou parecer um imbecil Boa Boa Se eu seguir o roteiro Você parece um idiota Parece um idiota A gente gosta de falar que não é uma entrevista Pro convidado Não entrar no modo entrevista Só pra Porque a entrevista Se você for lá no dicionário É Pessoas se encontrando Para discutir sobre coisas É eu fazendo pergunta pra você Que eu já sei a resposta Boa Né Não É isso Isso é o que Fica na A alma da entrevista Virou isso Virou uma coisa Engessada Por isso que a gente A gente quer fugir desse termo Mas é Não pode ser chamado de entrevista É É uma entrevista Mas vocês estão dando muita entrevista É um talk show Você tem que render também na entrevista Quando você vai dar É um outro trabalho Vocês agora também estão nessa Só tu perguntou Como é que a gente consegue É com convidado É Twitter, cara Twitter é muito bom É isso que eu ia falar O pessoal meio que faz uma mobilização Pra ir no flow Cara, a gente olha Assim, eu fico Quando eu tô no computador Eu fico com o Twitter aberto direto E pra mim é como se fosse um menu Eu fico olhando ali Pô, esse cara que é interessante Já sigo Já mando no grupo Que graças a Deus Não sou mais eu que marco Ah, é um inferno isso Inclusive, imagino que vocês Enfim, não só se tornaram referência no assunto Mas vocês têm agora um guarda-chuva De vários outros podcasts Que se utilizam do espaço de vocês Sim Mas como é que foi essa expansão? Como é que foi essa expansão? Cara, a gente percebeu que Tinha um cenário a ser criado Eu acho que O flow demonstrou que esse formato Vai funcionar não só pra gente Entendeu? Esse negócio que funcionou lá nos Estados Unidos Já porrada lá nos Estados Unidos E eu acho que A gente sentiu que era o nosso papel Acelerar esse movimento, entendeu? Porque como a gente sendo meio que o líder do movimento Um movimento gigantesco O líder do movimento é cada vez Sai melhor A gente tem mais influência Então a gente nem ganha nada com eles Tipo, tem o Master do Zé Graça e do Vinheteiro Tem o Podpaco O Mítico e o Coigão E a gente não ganha nenhuma participação Não tem um aluguelzinho Não aluga É tudo na faixa Eles, claro, vão se mudar agora no final do ano E aí eles vão seguir o projeto Por conta deles Porque a gente sente que a gente fez o nosso papel Que da hora Agora já existe o programa deles O Vinheteiro O Vinheteiro O Cazuca O Professorinha Helena Filha da puta Sumiu daqui Ele veio pra cá Aquele Filha da Mãe Pegou a Professorinha Helena E partiu Pegou a Professorinha Helena Levou a Professorinha Helena pra lá Bonitinha Vocês conhecem? Não Meiga A Professorinha Helena Trabalhava aqui Aí pegou Agora vai casar com a Professorinha Helena E foi embora E reproduziu O mais impressionante é o Vinheteiro pegar alguém Pegou a Professorinha Helena Levou daqui Ele foi pego Levou daqui Entendi Foi pego Um dia a gente conversando Um dia conversando com o Vinheteiro Ele falou assim Caramba, como é que vocês fazem com as mulheres Sem pagar? Não, é impossível Tá apaixonado Ele é romântico Tá apaixonado pela Professorinha Helena Ele é um galante Na verdade é um galanteador Ele não pegava antes de fazer o curso do Borzino Depois Depois que Dória tá impossível Emílio, quando quiser Não, calma Vermelho e Breta Vermelho e Breta O que mais? O que mais? Tem mais pergunta? Eu tenho Tem uma parada de vocês também Que são os cortes do flow Tem também aqui Que é um de rende pra cacete E o jornalismo opinativo Ou o entretenimento Quando você dá a opinião As pessoas gostam Quem é o cara mais mal caráter da internet? Pra gente colocar aqui no nosso corte do programa Pânico Por favor Eu só porque é um clássico Eu vou citar o Felipe Neto Claro É, porque é um clássico assim Mas eu nem acho que ele seja tão mal caráter mesmo assim Só que todos os momentos que eu tive alguma relação com ele Algum atrito? É, eu senti que ele não foi um cara muito... Correto Você sentiu que ele foi um mal caráter Mas já trocou a ideia com o cara fora do flow Meio que os caras que ficam na picuinha Eu não gosto de gente que fica na picuinha, tá ligado? O cara que fica tentando te minar uma outra pessoa Porque não gosta dela Eu acho... Tem meio manipulador, você tá querendo dizer? Tem um negócio de patrocínio, não teve? É, teve essa parada A gente já era patrocinado por uma empresa Que era associada ao Felipe Neto E eu zoei ele no Twitter A Monark Não, não era uma outra Não vou falar assim Porque eu acho que Só pra não dar... Não atrapalhar o cara Pra empresa e tal O Felipe Neto descobriu Eu zoei ele E ele foi lá com o dono dessa empresa Falou, corte agora Tipo, não falou corte agora Mas estou muito bravo Eu não achei que você existia Pediu a sua cabeça Pediu a cabeça Tipo, X9zinho Tem muito aqui na emissora X9 Aqui o que tem de pé de cabeça É que a gente é arregão A gente não fala o nome A gente tem medo É, eu lembro de umas polêmicas ali Com o programa da Morning Show Não, aqui a cabeça vão rolar O negócio é... Já rolaram e rolam O negócio é vir aqui e fazer o programa E vai embora rapidinho Quem que eu acho que é o... É, um cara assim Que são os caras da internet Ah, o canalha? Uma decepção Cara, uma decepção é uma boa Pra não ser canalha Eu fiquei meio decepcionado Com uma atitude que o Whindersson Teve esses dias aí Ah, lá Um lance do... O Monarque Quando a gente conversou Com a Joyce Hasselman A gente estava falando Sobre o Nordeste E sobre a dependência Que supostamente O Nordeste teria Dos impostos do Sudeste Para se manter e tal E nesse papo Eu estava calado Eu estava no canto E ele estava trocando ideia Com a Joyce Sobre o potencial humano Das pessoas Dos nordestinos e tal E o Monarque passou Cara, um tempão defendendo Falando que, pô Que o Nordeste não se viraria Se não existisse o Brasil Tá ligado? Ele ia dar o jeito dele Se não tivesse as amargas Se não tivesse o peso e tal E a Joyce estava Pensava o contrário e tal Eles estavam trocando ideia Aí pegaram uma... Trecho Um trecho Um trecho Que o Monarque basicamente Ele fala que Ah, eu entendo que o Nordeste Eu concordo que No trecho ela fala Que os impostos Eles, a maioria Tipo Dos impostos Reacadados no Sul Eles são divididos Proporcionalmente Para os estados do Nordeste Isso é um fato E aí eu estava concordando Com esse fato E aí Nisso ficou parecendo Aí cortaram isso Com... A parte anterior não Tipo O Nordeste não se desenvolve Sozinho Que ele é dependente Do Sudeste Entendi Como um povo ali Não a estrutura estatal Sabe? E aí tiraram Aí o Whindersson E aí o Whindersson Viu esse trecho Fora de contexto Falou Vou defender o meu povo Exato Só que o Whindersson Só que o Whindersson Ele está na internet Há muitos anos Ele já sofreu Muito ataque E etc E ele sabe Pô, não é possível Que ele não saiba Que o programa tem Sei lá No mínimo Uma hora Uma hora e meia Sabe? Era ver os Dois minutos anteriores A gente sempre elogia o Whindersson Isso que ficou assim Meia assim Tipo, porra Tá ligado? A gente sempre deu Mó crédito moral Pro cara E na primeira parada O cara nem se dá O trabalho de ver O contexto Mas deixa eu falar Uma coisa pra você Monark Os cara não tem paciência De ficar duas horas Ouvindo nada Esse é que é o negócio Aí o cara tira uma frase Bota ali O cara que quer defender O Whindersson Falou Pô, vou defender Mas os conterrâneos Os nordestinos Ele pegou aquela Nem ouviu A porra Do negócio Os negros nem ouve É que nem o pânico Tem duas horas A gente faz coisas legais Não sei o que A merda É o que aparece O cara tira 15 segundos E bota no teu rabo E aí você fala Filha da mãe Tanta coisa boa Que nós fizemos Tanta informação Que a gente deu Então bicho Então bicho Foda-se Foda-se Não quer fazer Faga Todo mundo quer sair muito Com o Eloy também Tem isso De se apropriar De um discurso Na internet Rola muito Pra levantar uma bandeira E falar Carol Aqui Olha como eu sou legal E agora que vocês estão No top Se preparem Que agora é só madeirada É só madeirada Só vim clico Viu Vai passar É só nada É Só vim É verdade Só vim Não vou Pode chamar Cadiçunga Vai ter que depilar o peito Só vim Que de bengala Atrás do seis É o que? Só vim que de bengala Atrás do seis Porque agora começa O quanto mais famoso Mais pancada Pois é O que tem atrás das cortinas Que eu fico sempre Cara, parede É só a parede Só? É porque aquilo ali É uma casa E aquela ali É a sala da casa Que a gente Cobriu de cortina só Pra ficar bonitinho Pra ficar bonitinho Puta, eu fico imaginando Um monte de coisa Não, não tem nada Não tem, eu sei lá Da ministério Acabou de publicar O Whindersson publicou agora Agora Acredito ou não São os canalhas Olha lá O Whindersson Publicou agora Esses canalhas Esses canalhas Ainda estão lá Falando mal do Nordeste Monar que nunca comeu Uma tapioca É Nunca pastel Tô te falar Vou fazer um break Rapidinho Claro Sensacional Ó O podcast deles É o Flow É segunda, sexta Oito da noite É Geralmente Cada dia Puta, você fuma esse negócio aí também Não é bem esse negócio Não é bem esse negócio Ele sabe muito bem o que que é É o pendrive Não, esse é cigarro ou é maconha? Esse é maconha É? Sério? Ah, esse é o pé Vai chegar a polícia aqui Ganha, mu Não, não é maconha É nicotina É nicotina É nicotina Experimenta aí Deixa eu falar O que é o momento da comunicação Deixa eu falar Tô louco Glória Maria Não, o que eu acho O meu ponto de vista Fala aí Fala aí A maconha é um negócio bonito pra jovem Eu tenho amigos velhos Que são maconheiros São médicos Usam camisa polo Sapatênis Sapatênis Não combina Usam lacostas Velho maconheiro É a coisa mais deprimente Meu doutor Bozino Segura a onda aí Não funciona Pelo amor de Deus Porque é um cara que já tem filho Não sei o que Aí o cara chama Dá um tapa Um tapa na macaca Não, é umas coisas Um palavreado antigo Vamos dar um tapa na macaca Um tapa no pé Se comporta Se comporta, Mauro Por favor Vamos queimar uma ponta Doutor Mauro Do jaleco Estetoscópico Ele neurocirurgião Os caras fazendo uma paeja Não combina Você quer dar um tapa Pra comer esse camarão pistola Doutor Dá uma lareca fantástica De drogas Porque vai ter a lei seca aqui Você pode ter a opinião dele Que lei seca? Não, o Dória falou aqui O Dória não tá Pô, o papo tá tão bom Puta, o Dória Que Dória Mas eu quero saber A opinião dele Sobre o Dória É legal Pensa pra mim É difícil de defender É o seguinte É um break rapidinho Daqui a pouquinho A gente volta aqui Ó, o Flow É todo dia Oito da noite No canal deles lá Youtube.com Barra Flow Podcast Facebook Facebook.com Flow Live E também tem o Twitch Certo? Daqui a pouquinho A gente volta aqui Na Jovem Pan Nós vai ali E volta Nós só vai ali E volta Já Pânico Esse programa É um lixo Pânico Já vem Pan Muito bem Meus amores Estamos de volta Aqui na programação Do Pânico Pra você também Pela nossa Panflix Em todo o Brasil A nossa rede de rádio Em todo o Brasil Estamos recebendo aqui Eles que são Do Flow A turma do Flow Turma do Flow O Igor e o Monar Estão fazendo o maior sucesso Com o podcast O podcast lá Passar o serviço aqui Pra vocês É todo dia Às oito da noite Às vinte horas De segunda a sexta Eles tem um convidado Lá pra vocês Eu acho muito legal Cara Sabe por quê? Porque Não é fácil Não é fácil E acho que a gente Tem que Render homenagens A quem faz trabalho Principalmente fazer O negócio diário Que vocês fazem Diário Porra A gente sabe aqui O que é difícil É render o bloco Você conseguir Vocês são independentes Já começa daí Os caras são independentes São lá Tiveram a ideia Tavam lá nos gamers Porque as pessoas Acham que é fácil Acertar o bagulho Todo mundo acha fácil Ah isso é fácil Vai virar rápido Tem que ser Moleza Cara Tô numa estafa mental Cara Agora eu sinto Ontem Ou anteontem Eu fui gravar Um vídeo Lá na casa do Projota E aí ele perguntava As paradas A gente tava jogando E falando Eu não conseguia render E isso é uma parada Que não acontecia Sabe Nossa Eu chego em casa Eu não quero fazer nada Cara Eu tô me mantendo longe De celular Esse lance De ficar Fazer tudo A gente tava A gente tava até pensando Em dar uma Aposentar Não aposentar não Mas não é fácil Porque por exemplo Aqui a gente tem uma equipe Você tem uma equipe grande Aqui fazendo Vocês são independentes Vocês começaram Vocês foram lá Montaram a estrutura Estão fazendo na raça Mas você sabe o negócio Que eu acredito Cara Eu acho que comunicação Ela é feita com o coração Não é nem com a ideia Com nada É a gente Eu chamo de tesão É o coração A comunicação Ela não tá na voz Não tá na beleza Ela tá no No que você tem De querer fazer um negócio legal Sabe De tá gostando De tá aqui Eu tenho certeza Que vocês devem gostar muito Daquele momento Que vocês estão fazendo Sim Em cima do negócio Porra Parabéns E gostando muito De tá aqui também Pra gente é tipo Caralho Que foda Aqui tem limitação Tem horário Tem break Tem rede Aqui é um negócio mais Eu não tô me sentindo limitado Tô até aqui Minha canetinha Não Mas já tem um PM Pra te criar Cabo da Ciolo Tá lá embaixo O Delário que trouxe É para a lama lá Vocês tem perguntas É segunda, sexta Oito da noite O deles Com sempre que um entrevistado Diferente Vocês já tiveram Alguma restrição Porque vocês falam De drogas Lá as pessoas bebem Vem encher o saco Cara A gente passou Um sufoquinho Que foi quando a gente A gente fazia um Merchando Uma marca De essência Pra Narguile Arguile E aí A gente descobriu Que não podia fazer propaganda De bagulho de tabaco E aí A gente foi denunciado Pro Conar Lá Só que assim Foi louco Porque quando a gente Foi denunciado A gente tinha acabado De se tocar Que não podia Aí a gente já Chamou o cara Falou que não ia mais fazer E tal Tiramos todas Que a gente já tinha feito E aí Quando chegou A notificação A gente já tinha Resolvido o problema Daí um advogado Foi lá Demonstrou Que a gente Já tinha resolvido tudo E meio que ficou Por isso mesmo A gente só gastou Uma grana Com o advogado Mas dor de cabeça Por causa de qualquer Outra coisa A galera conservadora Agora que tá Meio que Cobrando a gente Moralmente falando É porque Agora eles Começam Caralho Realmente Os moleques Tão fumando ao vivo E tá Meio estranho o negócio Tá ligado E aí O cara Normalizando essa parada Acho que esse é o medo deles Então Mas você acha que Esse é o diferencial Do podcast? É Eu acho que o que a gente Tá tentando fazer É criar o debate Eu acho que ele é o sintoma Do diferencial Tipo O fato da gente Poder estar Consumindo Esse tipo de substância lá Ele diz Que aqui é mais livre Do que em outro lugar Do que na maioria dos lugares Eu não conheço Tipo Um outro William Bonner Com Narguilê A gente nunca viu Será que o Bonner Fuma um gererê? É gererê Gererê é bom Gererê também é Gererê Gererê é maconha Pra velho Da década de 70 Gererê Tinha até uma música Gererê Você sabe esse cigarro aqui Esse cigarro eletrônico Cara Você conhece a história Dessa merda? Tem esse aqui Olha aquilo Isso Esse aqui Como é que tem um nome Esse aqui Vendrive Como é que é? Tresado Vap Vape Isso aqui é o seguinte Você conhece a história Foi o chinês que inventou O pai dele O pai dele tinha 70 e poucos anos E tava morrendo de câncer No pulmão Porque fumava Ele foi lá e inventou um cigarro Eletrônico Pra dar pro pai fumar E o pai fumou E ele vendeu a patente Depois ele vendeu pros americanos Essa patente Mas isso aqui Bicho É uma Essa é uma porradona Nossa senhora Isso aqui Isso aqui Não Isso aqui é o Viper Esse é nicotina É nicotina Então é nicotina O cara vende o negócio Você põe lá E aí os caras ficam fumando É um vapor E é concentradaço E ninguém regula Isso que é o problema Pô, para com isso aí Sam Tô perguntando O Sam O Sam Tem plantação Não, não Eu sou conta Mas eu tô perguntando Não, ninguém regula É proibido Inclusive no Brasil É proibido Mas nós vamos presos Mas é que é isso Ninguém regula a quantidade Do que tá fumando Sabe aquelas bombinhas Pra asma O cara pode passar mal De tanto que ele usa Por exemplo Se ele não souber Usar direitinho Duas, três, quatro Aí também Se o cara começar A exagerar Ele pode simplesmente Cair duro Exatamente Com certeza Não acontece E acontece pra caramba Muito enjoado Overdose Desculpa Você tá loucão No meio do programa Esquece a perda Ele dá umas levadas Toda hora Toda hora Você fala Mas não de autor É Marcelo Taz É Que isso Marcelo Taz Não chega nesse nível Mas ele esquece Mais parada Às vezes eu tô muito bêbado Às vezes eu tô tão bêbado Que eu começo a chorar Não consigo controlar É verdade É verdade Na entrevista Com quem você chorou Cara Teve um dia Que a gente tava falando De BBB Kleber Bambam Maravilhoso Foi o programa 100 Aí tinha o David Jones Que é um grande amigo meu E o Tio Venom Que é um grande amigo dele E aí a gente tava conversando ali Era um programa especial E tal E aí tinha um monte de vodka Com o Red Bull Enchendo a cara Três horas de programa O Monark Tem várias pérolas Nesse programa Tem uma que ele fala assim Cara Eu não quero ser o Thiago Leifert E todo mundo ficou Caralho Que que tu quis dizer com isso Legalzão Muito agradável E aí ele foi falando Do BBB lá Que o BBB Era um experimento social Não sei o que E daqui a pouco Ele começou a falar Do David Jones O David Jones Me ajudou muito No começo Na internet e tal E aí ele começou a chorar Porque cara Eu sei como tu ajudou o Igor E começou a chorar E aí ele falou Desculpa Tô muito pívado Aqui a gente não deixa chorar E tem uns goró também? Tem Tem Vamos fazer assim Foi sensacional A gente já fez um programa assim Não sei se você lembra Tinha um bar Mas a gente tomou vodka pra cacete É que a gente não sabe se comportar É que a gente não sabe se comportar É que a gente não sabe se comportar também não Emílio, bêbado Você garante um goró? Uma manguaça? Eu não bebo mais É que ele é trazido um hidromel pra tu É, eu não bebo mais Eu tava bebendo pra dormir, cara Pra aguentar Pra aguentar É ruim Agora o cara vai chorar também Você criou um vício É Mas é Fiquei sabendo por fontes seguras Que tu curtiu a cana, cara Não, mas foi Foi uma época pra aguentar Pra aguentar a extinção de saco Inclusive É que você tava com risco Não, então É aquilo lá É aquilo que a gente tá falando O doutor Borzino vai lá e coloca um remédio Parazetamol É Um remédio Eu fui lá fazer um exame de Sangue Fortisol De sangue Testossal E eu tava nervoso O cara, pô, você tá com a pressão alta Eu vou te dar um Valium Eu falei, eu não quero isso Caralho Caralho Eu falei, eu não quero isso Eu falei, não, então eu vou te dar um Rivotril Cinco gotinhas de Rivotril Eu tenho medo de mim Ele colocou lá Eu tomei aquilo Eu fiquei Fiquei idiota ao Rivotril Puta, eu fiquei gostoso É Não Não Porque o problema é que você precisa cada vez mais Dessa merda É Ele tá comprando mel da Nova Zelândia agora Que isso Que isso Mel de abelha Eu tô fudendo meu pulmão Fumando E aí eu tô tentando consertar E aí eu tô indo atrás de Especiarias Milenares E aí eu descobri que tem Mel na Nova Zelândia Que tem 4 mil anos de idade Que é da cultura maori lá deles Que é o Tipo, quando todo tratamento de antibiótico falha Os caras dão esse mel Que é o último remédio Que pode lidar com vírus e bactérias E aí eu descobri esse negócio E tô tomando Só que é mil reais Um pote desse mel E você caiu nessa Ah, ele é voluntário, né, cara Pode ser Tem cara de ser aquele marketing De medicina alternativa Não tem, cara Nossa, muita cara não Pode Deixa eu aproveitar Já que nós estamos falando Esse negócio do Covid Pra aproveitar que o Brozino Tá aqui, o doutor Brozino Aliás, o doutor Brozino é bom pra levar lá É Ele é bom de De broxa Impotência, Márcio Mas não existe mais impotência É só tomar um azulzinho ali Não, não, não Sério Pô, temos que ter esse papo lá no flow Deixa eu perguntar uma coisa pra você Covid deixa a broxa? Covid... Eu vi a notícia Então, eu também vi a notícia lá da médica americana falando, etc, tal, tal, tal Na verdade... Ó, ficou todo mundo em silêncio Só lembrei de um Vai alterar o quê? O humor do indivíduo Esse que é o grande problema O humor do indivíduo E a vitalidade dele Vai baixar a libido dele Vai baixar o tesão dele Quando o cara se vê com o tesão mais baixo E dá uma falhada Aí ele já amarra o negócio Não, não, mas estava falando como sequela Não do indivíduo Agora, o que estão colocando como sequela ali Assim como trombose Que assim, o sangue O sangue vai estar entupindo artérias Não, não aconteceria só no bingolim Entendi Aconteceria sistemicamente Porque tem uma fase Que você tem que tomar, inclusive, o anticoagulante Onde você tem risco De fazer um monte de... De ter uma trombose Exatamente Porque essa fase inflamatória Pra fase de... Que te dão anticoagulante Corticórdia, etc, e tal Então, mas vai pegar mais mesmo que Cérebro Essas coisas você pode ter Derrame cerebral Trombose Leve De coisa Agora, no bilal Alguém já viu o bilal ficar preto Infartou Ai, meu pênis infartou Ai, ficou preto Então é meio... É meio... Na verdade Meulobato Não sei, hein O pessoal tende a ser organicista Com essa coisa do pênis Cérebro pegou o cobrinho E na verdade É muito mais O órgão sexual está Aqui Entendi Isso é verdade Porque Todo mundo fala assim Ah, a artéria entupida Vem entupir Escape venoso Não tem nada a ver Porque senão você teria Em algum outro órgão Se é assim Quem está tendo, por exemplo Colesterol alto E tem problema arterial De colesterol alto É uma doença sistêmica O indivíduo vai ter No coração Nos membros inferiores Ele vai ter problema De vascularização Em outros lugares também Entendi Não só na bigorna Então é muito mais Então é muito mais Uma coisa de Você está deprê Aquele pintinho triste Aquele pintinho triste Sai do banheiro No inverno Enrugado Aquele cara Agora vou fazer uma brincadeira Mas eu vejo isso No consultório Por exemplo Aquele cara Que não está conseguindo Vem amante Porque ele está Preso em casa E a amante Está presa Na casa dela Polêmico Isso é um cagueta E o pior é que você Acaba vendo isso Eu quero ficar com saudade Da amante Amante com saudade dele E eles presos Bom, mas isso aí É problema deles Mas acontece isso Mas o que vocês Querem saber aqui Eu quero saber o seguinte Vocês falam que tiveram Aquele ano Primeiro ano Que foi difícil E como é que você vê Agora Igor Monardi Depois daquele ano E agora Saltando de paraquedas Com prefeitos Isso é muito louco Isso é muito louco Ontem a gente recebeu Recebemos alguém Eu não sei como As pessoas conseguem Meu telefone E aí me mandaram Aqui uma mensagem Do secretário Ministério da comunicação Ministério da comunicação Caralho, cara É, o ministro Quer conversar É, o ministro Quer conversar Cara, o que o ministro Da comunicação Quer falar comigo Tá ligado Ele quer se comunicar O Fabio Faria O amorzão Ele a gente firma O amorzão O meu gerro Então vamos Não, é que Já foi caminhar O que é engraçado O que eu tô dizendo É que Agora tem algumas coisas Que eu não esperava Acontecer na minha vida Acontecendo A gente tinha que Pô, pra gente Pra um ministro Vim no flopa de cash A gente tinha que dar O nosso ânus Tá ligado? Não era assim Agora ele chega É só uma chuva É o áudio É só uma chuva Agora é só uma chuva De leve Então, mas você sabe Mas você sabe Que isso tem um problema, né Agora que a gente tá vendo Isso é uma merda Porque, pô, vem o cara Aí você recebe Os caras são divididos Tem os canhoteiros Direita Tem de tudo Agora tem os Bolsonaro Os Dória É um inferno Aí você vai receber o cara Aí o cara assiste E ele fala, pô, você tá lá Passou pano pro cara Você tem que dar três porradas no cara A gente já passou por isso E é uma merda Porque eu acho Que é aquilo que vocês falaram Pô, você recebe qualquer um Que o cara Não interessa É o papo É pra conversar Pra você conhecer a pessoa É você trocar uma ideia E parece que tudo Vira um debate Pra essa turma Eles precisam Que seja tudo um inferno Aí vem lá O cara fuma Que absurdo Passou pano O negócio Engraçado que a gente No começo Quando Lembra que eu te falei Do Nando Moura Que ele foi o Que meio que deu um Catapultou a gente Pra outras bolhas E tal Foi a primeira vez que eu vi Foi a primeira vez que eu vi Ah, é, olha lá Então, quando a gente recebeu O Nando Moura As pessoas começaram a olhar Pro Flo e falaram Opa, esses caras aqui Estão fazendo negócio diferente Eles falam com O Nando Moura também Aí Porque o praxe era Pô, vamos ignorar O Nando Moura Ele é praia Ele é párea Não falem com ele A gente teve uma Postura totalmente oposta Falei, mano Eu pessoalmente Eu gosto do Nando Moura Eu acho que ele é um cara Que tem coragem De falar o que pensa Ou sei o que Não acho que ele é 100% honesto sempre Eu acho que ele pega Muito dessa Dessa Vai ver É Dessa imagem Eu sou o cara que fala Mas ele é um cara Meio político também Ele tem os cálculos dele Eu vejo isso Mas eu respeito o cara E eu acho que quando A gente trouxe esse Ele por ser uma referência Na direita Única Ele abriu A visão da galera Pro Flo Que lá era um espaço Aberto mesmo Mas a galera pensou Durante esse tempo aí Por muito tempo A gente foi rotulado Como um programa De anarcocapitalista E de direitista E a gente não é nada disso E agora a gente é Um programa de esquerdista Porque o Boulos Foi lá É isso aí É isso aí E aí é foda Quando você dá essa embolada Cognitiva Generalizada É que vocês estão com a fórmula Do sucesso em mãos Ou não Ou estão fodidos Ou vão tomar no rabo Dos dois lados Hoje a gente pode até Pode ser até que a gente ganhe dinheiro Mas a sanidade mental Vai em massa Aí vai o doutor Bozino Você começa a ler essa merda Que você fala Pô, será que eu não sei O que eu sou É Felipe Neto É É louco Nossa, e por causa Do mesmo argumento Tu é acusado De duas coisas Completamente diferentes Isso é muito louco É, e tem gente Que faz igual o Felipe Neto Quando vem essa pressão Ele cede Ele fala Ah, se estão batendo em mim Quando eu sou eu mesmo De um lado e do outro Vou escolher um grupo E eu não sou mais eu Eu sou o avatar político Para este grupo E aí ele se defende Dentro desse grupo Mas ele acaba se também Se anulando completamente Porque não tem mais espaço Para ele se expressar Mas Mas você falou um negócio Muito certo Porque ele é um Zé Panelinha Quer dizer assim Vamos dizer assim Daquilo da patotinha E vocês mostraram Que vocês conseguem abrir Quer dizer, a argumentação Está livre Você chega lá e fala assim Pô, você vai formar maconha Eu não gosto de maconha Tudo bem Você não gosta de maconha E chega aí Nando Moura Pode vir Ele deu puta Uma patada na internet Na gente agora Mas ele está super convidado Para vir aí Quem, quem, quem O Nando Moura Nando Moura Ah, brigaram? Foi lá e brigaram Ele meio que falou Que está fazendo apologia Não tem treta A verdade é que não tem treta Não tem treta O cara rende também Ele sabe usar da audiência Para dar porrada Para vir para ele também E esse é o jogo E essa briga agora Foi ótimo Próxima vez que ele vier no Flow Vai estar todo mundo Querendo ver Aqui ele nunca vê Ele é amigo do Couve É amigo Muito bem Porra, muito prazer conhecer vocês É uma bacana mesmo Parabéns pelo trabalho de vocês Eu sei que não é fácil Fazer um negócio diário Todo dia E ter essa Fazer esse sucesso Gerar essa repercussão Porra, parabéns mesmo Vocês são independentes Muito legal, cara Eu fico feliz Que vocês estão levando Conteúdo para a internet Não é um conteúdo babaca Não é um conteúdo bobo Tem muita coisa Tem muita coisa legal E muita coisa bobo Tenho certeza Que o conteúdo de vocês É bacana Parabéns Obrigado É uma honra O vício de você Porque você é uma referência Do caralho Referência de merda Tá mesmo Em júnior aqui Esse negócio Parabéns Referência lá no Procon Eu queria entrar nessa, cara É a sua única De falsa modéstia Não é falsa modéstia nenhuma Se eu contar a minha história lá Você vai chorar Ótimo Você vai chorar O Monar que chora Se eu contar O Monar que chora Pelo Big Brother Você chora Olha lá o Samy Eu gostaria de chorar Eu sou daqui que mais fui O Flo Fui duas vezes Então tá bom Estou contando Estou contando Porque é sucesso Ele está contando Deixa pra lá Tem coisa que você tem que falar Deixa pra lá Tá bom Manda um áudio Sinceramente Parabéns Pelo trabalho de vocês Pô Eu acho Muito legal Coisas novas Coisas diferentes Gente inteligente Bacana Que estão gerando Conteúdo Muito obrigado Ah nosso público Alguém deve assistir O Flo Só a galera do Flo Os caras que estão agora Agora Que maneiro Cara Caraca O João Pedro Tá curtindo Milhões Olha lá Olha lá O Causse do Colorado Ali O Gaúcho Tem um cara dirigindo Um caminhão Ali É É Muito bem A gente tem que cuidar Porque as vezes faz o negócio A gente também tem uma comunidade muito legal Cara Olha aquele que tá lá atrás Eu discordo A gente tem que ter uma comunidade muito legal que acompanha Pânica muitos anos Porra Isso aqui tem Sei lá 30 anos tem esse programa Caraca E a comunidade é muito legal Tem gente que acompanha a gente sempre As vezes quando você faz muito sucesso Fica essas coisas Entra um Entra outro É Quero ter essa longevidade também Cara Eu acho que Se a gente chegar aos 30 anos Aí É É uma merda Isso aqui é uma merda Cara 30 anos fazendo um bagulho legal Isso aqui é legal demais Eu só tô esperando A conceitabilia Que aumentaram agora Na hora errada E quem vai fazer o Pânica E quem vai fazer o Pânica Zuzu 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 Eu também não aguento mais E o Belar É verdade Tô igual vocês Tô igual todo mundo tá aqui Tô igual a entrar de férias O Zuzu ele quer ser o Jimmy Fallon brasileiro O Jimmy Fallon brasileiro Eu quero que eu tô com o seu americano Entendi Aqui pra mim tá ultrapassado Vendo aqui Estúdio Tentamos né Ficou meio forçadão Foi a lembrar Quem são Deixa eu passar mais uma vez Podcast dele Segunda a sexta Oito da noite No Youtube Nas plataformas Tem lá É o Flow Essa é a galera Que faz o Flow Que todo mundo tá falando aí Muito obrigado Mais uma vez Parabéns Boa sorte pra vocês Tenha um break Muito bem meus amores Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil com esta plateia fantástica Aqui estão os nossos Galera bonita Essa galera linda que está aqui com a gente A Carol de Nova York está aqui O Sérgio Moraes de Olinda O nosso homem lá de Olinda O nosso perdambucano Batata é brasa Sempre tá aí O homem do churrasco Carol O mágico Temos até o mágico Clayton Aqui com a gente O Géu Mendes Então nós temos o nosso convidado aqui Que é uma indicação do nosso querido Rogério Morgado Eu gostaria que você Morgadinho Pois não Claro Introduzisse Vou introduzir Estamos aqui com ele A partir de agora Diego Barbosa Mais conhecido como Dileira galera Esse cara Que é streamer É a grande fera E o nome do streamer O inocidável E tem o síndrome de Turetti galera Uma salva de palmas pra ele Grande Dileira E aí Dileira Beleza cara Prazer em ter você aqui A galera no chat Pediu muito que você viesse aqui Muita galera Muita gente Acabou te conhecendo Por causa da entrevista no The Noite Como repercutiu Essa entrevista pra você Lá com o Danilo Gentili Como? Como que é? Como que repercutiu? Porque tinha uma galera Que não te conhecia E aí você acabou indo no The Noite Cara pra mim Foi excelente A tendência é Che... Desculpa Então cara Foi muito bom a repercussão que teve Até Depois a gente foi chamado Pra ir no Cossiello Que até veio aqui né Sim Foi Sinuca Sinuca né É no Sinuca Chigo Lá E cara Foi muito massa E meu papel primordial pra mim É trazer Em meio as dificuldades Que eu já... Cala a boca Perdão As dificuldades que eu já tive Trazer a informação da síndrome de Turetti Sim Sim Tá ligado? Então O meu maior objetivo Desde quando eu comecei A fazer live As coisas Eu tô tremendo Desgraça Tá nervoso Tá com fome É Não mentira É fome É mesmo E... Quer falar aí mesmo? Que você tava falando que é difícil você falar sobre isso Podileira Deixa eu fazer uma pergunta pra você A gente tem vários... Ah é meu objetivo Lembrei Desculpa Então A gente tem vários ouvintes A nossa audiência é muito... Que agora tem... Tem uma audiência grande Tem uns ouvintes que eram da velha guarda do pânico Sim Que entende a parte mais zoeirística do programa A gente tem uma galera mais nova que acha que é um programa mais sério Tem uma turma mais séria e tal, não sei o que Então a gente... É, a gente queria colocar Por exemplo A síndrome de Turetti Eu já vi Tem documentários muito bons no YouTube sobre isso Tem filmes sobre isso É Mas pouca gente conhece Porque agora ela foi diagnosticada, né? Sim Você já tem um nome pra essa síndrome É Seria mais ou menos o que pro cara que não sabe É tipo um tique É, é tique Na verdade, ela envolve várias... Calma, morgado Tá rindo o que, morgado? Por quê? Ô, você vai chorar, meu Deus Ai, Emílio Então, ela na verdade, assim São vários tipos de tique, né? Tem tique motor Tá Que é os involuntários, né? De ficar assim Tá Os vocais, né? Que é a vocalização dos tiques Por exemplo, às vezes eu vejo Que nem o meu tem o vocal E tem o outro de falar palavrão Que é pro... Pololia Alguma merda Tá E aí Esse de falar palavrão Eu posso... Não é especificamente palavrão, né? Tem palavrão Tem frases De baixo calão Tem... Cara Um monte de coisa Por exemplo, se eu vejo Um exemplo, tá? Não tem preconceito com nada Pelo amor de Deus Sim, claro E... Não, mas a gente também não tem É É, porque a gente quer trocar Então, a gente quer trocar uma ideia Quer trocar uma ideia Sem ficar aquele... Agora tem aqui a professora É, isso, exato Ela vem e fica aquele papo Aí fica um papo chato Que ninguém entende nada É isso Por isso a gente faz assim... Isso, papo de bar Como se a gente tivesse aí na Deerce É, então E aí ela tem... É... Eu tenho, tipo assim Um chique de falar palavrão, tá ligado? Que é coisa incondicional Tá É que nem, por exemplo Já teve um vício, alguma coisa? Um cigarro, por exemplo Tá Eu fumei bastante tempo, né? Mas não era isso que eu ia falar Aí, por exemplo Você para de fumar Você tem aquela vontade de fumar, né? E é a mesma coisa Só que é diferente do cigarro Que você consegue controlar Esse daqui você não consegue Entendi É impulso nervoso É involuntário Só que conforme você vai amadurecendo Com o passar dos anos, né? Você vai aprendendo a controlar E lidar com aquela situação Entendeu? E o modo que eu mais fiz, assim Desde criança Foi, por exemplo É... Ah Você fez desde criança É Desde criança Eu... Tem tratamento, né? Cara Tem vários tipos de tratamento, velho Tem canabidiol Que é o... THC lá Tá É É... Tem... É... Deixa eu ver Cirurgia Tem aquela cirurgia Os tranquilizantes, né? Os neurolépticos É... Não deu muito bem Com esse negócio Tranquilizante, não, bicho Uma vez eu fui numa... Infeliz de uma médica lá, rapaz E aí ela me deu um negócio Parece uma ostiona de cura, assim Uma ostiona Aí eu cortei em oito pedaços Aquela porra E tomei um oitavo dela Rapaz, eu tomei Fiquei três dias grogue, bicho Não conseguia falar, mano É, muito forte Não aguentava, não aguentava Agora, cura não tem, né? Então, cura não tem Só... Tinha uma cura Que eu sempre falava pra galera Mas eu não posso falar E... Fala Pode falar, pô É, não Tem uma cura que... Pode falar, é ao vivo Pode, mano É ao vivo Não, é coisa simples Catraca ali Eles tão com o cadernetinho Assim, mas pode falar Segura lá São loucos Pode falar Catraca Eles tão loucos pra fuder alguém Não, tem um atestado Tá lá, tá lá o Zé Catraca Antes de você falar Tem, tem Mas você quer falar, não? Não, acho que eu quero É engraçado Ele quer, não fala Aí, tipo assim Tem os remédios, né? As coisas tudo Tem terapia comportamental O que é que eu mais faço? Tipo assim, é o dia a dia Você vai vendo Você vai analisando Onde que vai Você sabe a hora que vai dar os tiques Então você se controla Que nem... Só que assim Não tem como você não fazer O máximo que eu consigo fazer É canalizar Pra poder... É... Tipo assim Os tiques saem de outra forma Por exemplo Que nem eu tô aqui pra não gritar Eu fico pressionando minha mão Ó, pode ver É tudo mordido Entendi Você tem uma técnica Você desenvolve uma técnica Pra... De controle De controlar Isso Isso é com amadurecimento Entendeu? Então é tempo O de ler Pra aprender e tal Mas é coisa de... O que é bacana É que você tem a consciência Da sua doença Você falando dela Você consegue chegar A um monte de gente que tem Se identificar Que nem sabe Que nem sabe Que nem tem onde é Isso eu acho demais E você gamer, né Te popularizou, né Falando sobre isso Como que manifesta Quando você também usa Né Do... 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 No meio da sua transmissão Isso aí virou meio que um sucesso também A galera gosta que você humanizou Ah, é Aí tipo assim Já aconteceu várias vezes Quando eu fui na BGS Fui nos lugares E a galera sempre manda mensagem No Insta Nos bagulhos E fala assim Mano Eu não sabia que eu tinha sapo Eu sempre desde criança Eu era meio isolado assim Perdão Porque Eu tinha esses negócios Eu não sabia lidar com ela E eu não sabia o que que era O cara também ia correr atrás Eu também fui descobrir Começa entre os 6 a 9, né 6 a 9 anos E eu fui descobrir com 20 anos Putz Então tipo assim Ia pra adolescência Hormônio Aquelas porra toda Que agora você consegue rir, né Que você consegue rir Agora sim Na época E o susto que você já deu na galera Assim tipo Que você tá num ambiente Que a pessoa não sabe Mandou uma buzina Uma buzina Teve uma desgrada Desculpa Teve um sorveteiro Que passava lá em frente Todo dia, bicho E aí ele ficou Com aquela porra Aquelas buzininhas, sabe É Putz da puta Aí Não Aí teve um dia Verdade Teve um dia que eu tava no No sorveteiro lá Com a buzina É Teve um dia Brinca Ah, ele já sabe No dia que ele tava Acabuzindo Naquele satanás lá E aí eu tava bravo Um calor da porra Na época nem ar Não tinha desgraça Não é desgraça Aí eu Eu tô me liberando Tá ótimo Vai que tá aí Não se prende Se solta, irmão Vai lá Segue o jogo Não, então Aí o O gordinho lá Tal Sorveteiro Com a buzina O gordo É, o sorveteiro Aí ele Ele começou Um calor da porra E se eu nervoso Já apanhando lá no jogo Pra todo mundo Porque a deficiência é uma desgraça É que eu tenho muito tique Até nos teclados No mouse As coisas eu tenho tique, sabe Quebra o mouse Toda semana É um rodo da porra Depois explica Me explica depois Tá E aí ele Ele começou aquela buzina E eu pego muito tique Das coisas que eu vejo, sabe Lógico Por exemplo Tem aquele É Tem aquele pastor Que fica falando Tem, 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 tem E eu peguei esse Tem quietinho Que virou bordão meu Tá ligado É, mas eu peguei Do cara Do pastor lá Dos vídeos Sim, lógico E eu pego sempre esse tique É um inferno Eu sempre pego tique De meme Essas coisas Você pega a buzina E você fica fazendo a buzina Então, aí o gordinho Tava lá Aí eu peguei o tique do gordo Porque ele ficou buzinando A minha orelha E não parava, bicho No calor da porra Eu bravo Com o jogo perdendo Aí ele É assim Isso É alta Aquela buzina de sorveteira Que vem do Chicabon Tô ligado Isso Dá um puta chute Agora Quanto mais nervoso você Agora Agora É Então Mas não é, cara Eu acho que você Piora quanto tá nervoso Eu acho que hoje em dia As pessoas Elas se apaixonam Pelas outras Pela autenticidade Aidético Que é Que é Que é Não, não As pessoas elas gostam Hoje em dia Elas gostam O que que foi o gordão O que que você tá O que que você tá rindo Você é amigo dele Você conhece ele Ele mandou o aidético do nada Você conhece ele há bastante tempo Conheço dos streamings Mas não conhecia a história dele Acabei conhecendo Por causa do The Noite E é um cara muito gente boa Odileira E você faz exatamente o que Hoje Que é você é um grande sucesso Você joga no game Cara Eu comecei Eu comecei na Na plataforma de game E a Twitch Sim Então E aí eu comecei a jogar lá Mas antes de começar Eu tinha ficado sete anos Com Porque eu tenho síndrome do pânico Síndrome de Torelli Já fui abusado sexualmente A porra não é rolo do caralho Zoado Zoado Zoar pra caralho Psicológico de uma criança A partir dos onze anos Que foi abusado É uma merda Tá ligado Você sente Eu sempre me senti um zero à esquerda E até No vídeo que eu fiz Pro Léo Lins Eu agradeci Porque eu sempre assisto Hoje É Morgado Léo Lins Murilo Co Todo mundo Só gente boa Puto do santo Não Mas aí que é legal É assim que é massa Não E eu nunca liguei pra zoeira Sabe Eu me sentia Eu não me aceitava Por causa da síndrome Porque eu era diferente Assim que fica Então eu não me aceitava Então isso O maior passo Que eu consegui dar Foi a partir do momento Que eu falei Não peraí Depois dos vinte Que eu descobri o que era Que eu sempre tive dificuldade Em relacionamento E tudo Sabe A parte social Essas coisas Então aí eu Calabou o espeto Aí eu pensei assim Da dificuldade Eu sei essas coisas Que eu esqueço Da síndrome Ou seja dos remédios Que eu tomo estaloprano Pra síndrome do pânico Agora eu não sei Eu já não sei Doutor Buzino não veio Ah o Buzino é o velhinho É o velhinho É da hora O velhinho é massa Aí que acontece Tem gente que acha Que é Porque você quer Por exemplo Quando você xinga Alguém Acha que é voluntário Acha que você está fingindo Porque não é Não é um negócio Que tem um padrão Assim né Então tem gente que fala Pô isso aí Isso aí é invenção sua É um personagem É não Até isso Tem demais Tem gente que entra lá E fala Ah rapaz É mentira Viu Vim vários comentários Um monte de coisa Até tipo assim Mas isso aí é o preconceito É preconceito isso aí Ignorância É eu acho que o preconceito É preconceito Porque você não sabe o que é É então É isso que eu ia falar O preconceito A partir do momento Que você não sabe Você já julga e pronto É isso aí Agora se você procura saber Aí beleza Se o cara tem a opinião dele Respeito normal Só que eu nunca destratei ninguém Inclusive até muitos Que eram hater meus Viraram fã Porque eu nunca destrato É normal O cara manda Ah é mentira Rapaz Eu queria que você Vê só uma semana comigo Se você não ficar surdo Eu viado Manoé Você sabe o que é Você é um cara legal Pra caramba Entendeu Você é um cara bacana É É certo Você tem um Você tem um Não tô zoando Não tô falando certo É tique Ele não tá É bonadora pra réca Tô dando tique baixinho Ah tá Ele acreditou Entendeu Você é um cara que Você conquista Você conquista Você conquista a galera Carismo Sim Por isso que você faz sucesso Exato Mas deve ter sido Difícil pra você Você passou por Aprender com a ver com isso Foi a pior parte Exatamente Na verdade não foi a pior não Já te trouxe problema Tipo quando você xingar assim Do nada Involuntariamente Já Ah o que você tinha feito Outra pergunta Então era diretamente isso Se por causa dos tiques Quando você xinga Do nada Ah se o cara fala Que é Então E é de temporada Porque tem vezes Que eu tô com tique Tem vezes Que eu conheço Do sorveteiro Eu já não tô muito De vez em quando Eu lembro De um flashback Da temporada antiga Mas normalmente Eu vou Vai evoluindo Tá ligado Mas e do xingamento O problema que já te trouxe Cara Eu já tive Alguns Teve uma vez Que eu quase matou Uma véia do coração Como a saúde Que eu tava saindo Da NSS Que eu É Aí a desgra Aí a véia tava Eu olhei pra um lado Olhei pra um Não tinha nada Aí eu falei Ah graças a gente Agora eu vou liberar Porque fica aquele acúmulo Assim Aí na hora que eu Dou aquela lapada Dá aquele alívio Eu até respiro mais fundo Tá ligado E aí eu gritei Só que na época Não era do sorveteiro Ela Eu gritava alto Aí eu dei uma lapada No pé da véia Ela tava com o sacolo Na mola Começou a tremer Assim Rapaz Caldo tudo pro chão Virou aquele rolo Desculpa Eu tropecei ali Assustei Olha o Alba lá Não vou fazer uma pergunta Como é que foi o gatilho Que você falou que tinha Muita dificuldade Em se expressar Mas você se comunica Muito bem Como é que foi o gatilho Pra você Ir pra Twitch Falar Pô Vou meter a cara Então Foi assim mano Esse amigo meu Caradoc Muito obrigado Agradeço de coração mesmo Ele Ele falou assim Mano é o seguinte Se você não começar a fazer live Vou botar fogo na sua tia Falei como? É não Foi de sentido Não Foi da hora Ainda bem que eu fiz Agora tem que começar A galera sempre fala Mano eu acho da hora O jeito que você lida Com a síndrome e tal É legal Vambora E foi o que eu tava falando Meu maior Eu mesmo tinha preconceito comigo Porque eu não me aceitava A partir do momento Que eu comecei a me aceitar Aí eu falei Ah mano que sabe Uma coisa Foda-se Eu não tô trabalhando Tô fazendo pão a nenhum momento Tô afastado pelo governo Se foda Vambora esse caralho Aí fui pra Twitch Comecei Fiz o primeiro vídeo Chama Porque Eu Grito E aí Cara Aí teve um amigo meu Pava Deus te abençoe Que foi o primeiro streamer Que viu aquilo E se Comoveu Não sei Que dia Pava do MIBR É o Pava do MIBR Cara Streaming no Facebook Caralho Foda o Facebook Perdão Facebook Zuckenberg não é corno Aí Zuckenberg dá o cu Faz peta Esquerdista Petista Roxo Corno Dá o cu Perdão Aí que Desculpa Zuckenbosta Merda Desgraça Zuckenberg 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 Agora foi Tá ali É rival É rival É rival do Twitch É Corno mesmo Ô Ô Dileira Dileira meu bom Deixa eu só responder rapidinho Claro Por favor Por favor Isso aqui é meia hora de ti Que é foda Aí Aí eu comecei a fazer Eu falei Mano Quer saber de uma coisa Vou chegar o rei E aí a partir disso Comecei Acabei Dileira meu bom Você é de família evangélica Teve algum momento No culto Que você assustou Algum padre Desavisado Que quis Se ela atizou Ou ficou assustado Aí Era pastor Isso Aí o pastor Lá ia aproveitar E eu ficava com uma cobra Sentado assim Me segurando Pra não dar tique Aí tinha um irmão Teve Teve alguns pastores Assim Que achou Dispursar o cão Dileira O pessoal tá perguntando Como você vai pra namorar Se tem o tique No meio do namoro No começo era foda No começo era foda Porque ou era no escuro Ou era de quatro Sabe Hoje não Hoje de boa Hoje de boa É Mas por quê Mas por quê Por causa dos tipos Porque você imagina Você vai transar com um deficiente Porque na época não sabia que era deficiente Mas foda Você vai transar com um cara E o cara fica assim Mano Você não tem Não tem como Não dá Não dá Não dá fazer o quê Não tem como Aí eu Aí mano Era as duas situações Tá ligado E o máximo Meu raciocínio Era três meses Porque eu conseguia segurar Assim perto da menina Três meses E aí Aí eu já falei Mas quer saber de uma coisa Aí eu não sabia o que que era Eu falei Quer saber de uma coisa Vou vazar Aí vai vai da menina E você xingava sua namorada Involuntamente Rapaz Tem uma vez Uma menina aí Me traiu Aí a menina Falou assim Falou amor Tô gorda Pra gente sair Rapaz Você conseguiu segurar Não Não Aí eu comecei a xingar ela Caminhão de bosta Aquelas coisas Espeta de baleia Espeta de baleia Rolha de poço É Caminhão de bosta Morgada cruel Caminhão de bosta Com pilotada Aquelas merda Com pilotada É É E como é com a sua atual esposa Minha tua esposa É de boa No começo A Rafaela Eu amo ela E vagabundo Perdão É E aí No começo Ela Lógico Segura Isso já é parte de mim Desde criança Eu sou assim No começo Quando eu tô assim Eu consigo segurar Agora eu tô me soltando mais Emílio Verdade Sim Aí Tô soltando Verdade E aí Ai Perdão Você mandou Emílio Com a minha cozinha Você mandou Por isso que eu tava chorando Eu ouvi Eu ouvi Mas eu fiquei Eu sei Eu sei Eu ouvi Eu ouvi aqui Mas eu fiquei quietinho Não, não Eu fiquei quietinho Não, não É ti É Eu sei que você riu Eu sei que você quis me ferrar Mas tudo bem Mas tudo bem Deixa pra lá É um negócio da hora, Amílio Assim que O pessoal que tá comigo lá É tudo doido Nós sua mesmo Tipo o cara que Sim, claro Que avisou sexualmente de mim Os caras chamam ele de padeiro Que ele fez minha rosca Sabe Não, e nós leva no esportivo Porque eu já passei Eu não tenho mais esse trauma Entendi Essas coisas, sabe Eu já passei disso Ó, mais uma vez Eu vou passar o YouTube dele É youtube.com Barra de Lera O Instagram E o Twitter é De Lera Oficial É isso aí? É isso aí Nós vai ali Voltão Nós só vai ali E voltar já Pânico Muito bem Meus amores Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Para todo o Brasil Você que está também Pela nossa Panflix As nossas plataformas digitais Você que está acompanhando Aí todo o Brasil Presença ilustre Nesse programa Meu querido Zuzu Você que é moderníssimo Moderníssimo Você que é o cara Que está lá Fazendo muito sucesso Neste Neste Meio de entretenimento Alternativo Instagram Instagram Você que é um cara Muito da moda Ou pelo menos 70 Tento muito Ele tenta se encaixar Sabe aquele cara Que está ultrapassado Mas eu tento A tentativa faz O Cossiello também está aqui O Cossiello é Circuito das Armas Cotia Carapicuiba E Osasco Por isso que a gente fala Quem mora em Alfa Vila É corajoso É lógico Claro Lógico Circuito das Armas Não é esse bigodinho aí Grande bigodinho É que eu vou gravar Uma paródia tarde Aí eu deixei É Esse microfone está meio baixo O dele aqui Eu não sei o que é Não, não, não Não faz assim não Não faz assim não E aí Cossiello Como é que você está meu Você está fortão hein Então estou treinando agora né Deu uma Estava muito magra Mas você toma uns Não, não, não Essa carinha aí Eu vou chamar o Vou chamar o Fazer doping aqui Com entrevista Eu vou chamar o farmacêutico O enfermeiro Fazer o release do Do PCR lá Você está fortão Você era um puta De um Zé Perna de grilo Eu estourei o joelho De tão magro Que eu era né Putz, sério Você deve estourar Por outro motivo Não, não, não Vem não Depois eu Começou já com bullying Desculpa Depois mandou no Adesso Muito louco Os caras não me chamam Lá no pânico Dá, que é isso Ele me humilhou Ele mandou lá Brincadeira Para o tiro de agora O Cossiello O Cossiello É um grande parceiro aí É um cara sensacional Que está lançando música E eu acho que talvez Talvez por isso O físico dele mais fortinho Porque Marketing É marketing Figurino Que vai vir aí Fala um pouquinho Para a gente Mas o bom Sabe o que eu mais gostei De você começar A ficar mais fortinho É você poder comprar Uma roupa na Renner E ela servir bonita Não tem coisa mais gostosa Eu sei o que é isso E também tem a possibilidade Tem um filho de seis meses O filho dá um trabalho O cara faz qualquer coisa Para não ficar em casa Ele inventou essa entrevista E é bom Ele vai trabalhar Para descansar E também com as roupas da Renner Já prepara para tomar Uma vomitada Então Eu estou querendo acabar Com o patrocínio de você Puxando aqui O Whindersson Nunes Lua Santana Gustavo Lima Você com filho recente Quando que? Você se separa aí Para a gente saber Aqui não pode anunciar Não, não Está com seis meses Você estava reclamando Fora do ar Não, é que eu atrasei Eu cheguei Eu cheguei uma da tarde O programa começa a uma Tinha que chegar meio de e meio Aí ele fala Por que você atrasou? E eu sou mal sincero Eu falei Mano, eu fui comprar argamassa Por quê? Porque ela pediu Eu estou com tudo ali organizado Ela falou Preciso de argamassa Mas ela que vai fazer a reforma Você se sente mal Sente Não, o pedreiro está lá Ah, eita Meu casal Não tem delivery de argamassa? O pedreiro está lá Uber O Uber vai levar argamassa? Ah, claro Tem Uber delivery Não sei, mas eu fui Senão eu ia ficar me sentindo mal Ô, Cossero Você acabou de bater a A marca de Quase, hein De 20 milhões de inscritos Queria perguntar para você Como é que foi Uma breve retrospectiva Da sua no YouTube E que você tinha falado Que o seu pai Foi um grande catalisador Para você fazer humor Como é que você começou disso? Está vendo como se entrevista? Você viu que bonito Que ele entrevista? Bonito Gostei Gostei Não, eu pesquisei Não, é porque Eu pensei que ele viu O vídeo de 20 milhões A Paulinha me obrigou Não, é que assim Eu tenho uma história Zoadaça com o meu pai Sempre contei, né Meu pai morreu Primeiro morreu Depois me abandonou Não faz sentido Ele me abandonou Depois morreu E aí eu sempre fiquei Muito triste Por conta disso Até que eu comecei a zoar Então hoje eu faço piada O tempo inteiro Sobre a morte do meu pai Então aí que eu comecei a ver Que o humor Pô, isso aqui é legal Porque isso te tira De um fundo do poço Não só quem assiste Mas também quem faz E isso foi me levantando Foi aí que começou A ideia de surgir o canal A morte do meu pai Que te deu o start Ainda bem que ele morreu Que idade você tinha? Que idade você tinha? Quando ele morreu Eu tinha 14 Nossa, você era a Sônia Abrão Do YouTube, então Fez sucesso com a morte dos outros Mas lá no início Você veio trazendo assim O cotidiano da quebrada E na medida que você foi evoluindo Na tua carreira Ganhando fama Aparição Enfim, tração na sua carreira Você, enfim Você acha que teve ali Uma questão de Você se descolou Das suas raízes Ou da forma com que você Se apresentava Visto o teu novo estilo de vida? Não, acho que não É que boa A galera hoje Bonita Bonita Não, eu não acho que mudou Mudou muito o estilo de vida não Tem uma galera que me cobra Assim Faz mais vídeo da sua mãe Faz mais vídeo Eu não moro mais com a minha mãe, irmão Tem filho Eu tenho filha agora Mudou Então dá uma mudada Mas a gente sempre tenta manter A essência Manter a essência Isso, evoluindo Manter a essência É isso que eu queria perguntar Do público Eu Virei youtuber depois Eu quero dar palpite Ele não vota Não, o Samuel vai fazer Uma observação Vai mandar o Conselho estudar Já mandou o cara Eu não quero te xingar Chama ele de vagabundo O que ele faz? Não, mas eu quero perguntar sério Eu já vim esperando O que acontece O que acontece? Você tem lá Quando você começou Tinha um público De determinada idade Aí esse público vai envelhecendo Com você Só que por outro lado Você aprendeu a falar Com determinada idade Como que faz Para a estratégia do canal? Você foi amadurecendo O público Ou você fala Não, eu foco em tantos anos de idade Só para contextualizar Você começou quando? O canal Eu criei ele em abril de 2011 Aí de abril a novembro Eu fiquei com medo de soltar vídeo O vídeo pronto Eu não soltava Eu soltei só em novembro Então vai fazer Dez anos daqui a pouco Dez anos Dez anos Eu quero tirar dez Agora tem Vim mudar o cartão Por isso que ele faz vídeo Com cachaça hoje A gente está tudo bebendo E desde aquela época Não, e o que você perguntou aí A real que não tem estratégia alguma Mas dá certo Eu fui fazendo E aí Coincidentemente Você descobre que assim A galera Uns vão evoluir Vão deixar de te assistir Porque não vão gostar mais E acabou Outros vão entrar Na mesma realidade que eu Tem muito cara Que me acompanha agora Que está virando pai também E aí o cara está Gostando mais de mim agora Do que antes Então assim Naturalmente as coisas vão E tem outros que falam Você voltar Fazer o que você faz Ah, tem muitos Mas por que você estava puto Com o YouTube? Tinha uma época Que vários youtubers Ficavam algorit O que vocês estavam protestando? Vocês ganhavam dinheiro E não ganham mais? O YouTube É muito dinheiro Ah, você que pensa Não, sempre vocês ficavam Entre os mais vistos E agora não está rolando Não rola mais O YouTube O que acontece? Você começa a Porque o YouTube antigamente Era o Ele gostava de ver a galera Fazendo o que queria Você era livre Faz o que você quer Aí de repente E aí de repente o YouTube Começou a podar É publicidade É publicidade amor É publicidade Exatamente Pela publicidade Existe um senhor Existe um senhor Chamado dinheiro Todo mundo respeita Todo mundo respeita A história é boa A história é boa Eu vi você dando essa entrevista Eu só estou puxando Para você contar de novo O que eles não ouviram Como porque você ficou bravo Com o YouTube E aí eu Não, porque você Mas de novo Você não falei já? Não, mas no final dela O final Que linha que você começou A seguir agora Para produzir vídeo Então, aí eu Eu fiz uma reunião No YouTube Eu falei para os caras Falei ó Tá difícil Eu paro de falar palavrão A galera quer ouvir Eu falando palavrão Aí eu fiz um vídeo Sem palavrão E eu nunca fui tão xingado Na minha vida Por não ter falado palavrão Aí eu falei ó O que a gente faz? O YouTube falou Não, a gente vai A gente vai falar Para o Felipe Neto Imagina Se o Felipe Neto libera Segura um pouco o palavrão Daqui a dois meses Sua monitorização vai estar ó Maravilha Maravilha Segurei palavrão O público me xingando Os viu caindo Os caras querendo palavrão E não mudou nada Aí eu falei Me fizeram de otário Aí eu falei Voltei esculachando Bravo Me xingando tudo No escritório No meu vídeo de 20 milhões É palavrão o tempo inteiro E o viu já aumenta Porque a galera quer isso Porque eu comecei assim É que é o teu estilo É a tua essência O difícil é você Agradar O público E agora a plataforma A plataforma É complicado Você tem que ter esse meio termo Só que não existe Mas não existe nenhuma opção agora Tem gente que tá indo pra outras plataformas Você tá querendo partir pra outras também Ah tem uma galera que vai pra Twitch Mas é que assim É 10 anos no YouTube Até eu entender como funciona Outra plataforma Não sei o que Vai dar um trabalho Melhor desistir Então eu já desisti Eu já desisti Eu criei outros canais Então o principal Que tem muito palavrão Já era Segue qual agora? Agora eu tô no canal de games Among Us Mais family friendly Tem um canal de casal Futebol Tem o de futebol Como é que surgiu essa ideia aí? Como é que surgiu a ideia do futebol? Então O que que eu pensei? Porque esses moleques do YouTube Que jogam bola Eles acham que é profissional Se é profissional Não deveria estar no YouTube Ia estar num time É exato Aí eu falei Porra Vou criar um canal de futebol E chamar eles Não Também Pra humilhar Exatamente Eu não vi Ele assiste o programa Por isso Por isso Eu criei esse canal de futebol Pra vir Não é É que o cara Não é O cara Eu acho que o cara Que tem o diploma de Harvard Pode humilhar qualquer um Pode De dois PHD Você me viu xingando quem? Pergunta o diploma dele É O seu diploma Não Vamos criar tretas Qual que Na sua opinião Quais são os piores youtubers Que fazem sucesso? Os piores youtubers? Que fazem sucesso Eu sou isso Vai arregar Vai arregar Você tem que ver Você quer treta? Lucas Neto A galera do público infantil Porque eles não são nada disso Da internet Eles no dia a dia Bebe uma cachaça Faz tudo errado Mas na internet E porra Super faz Eu não assisto Eu gosto dos caras Mas assistir não assisto Você deixaria sua filha assistir Lucas Neto? Ah o Lucas Neto Eu acho ele legal até É? Eu gosto Toda vez Quais são os outros infantis Que é dessa molecada aí? Gato Galáctico muito bom Ah tem muito Olha lá Zé Papai Zé Papai O cara Zé Papai Gato Galáctico Zé Papai Vai lá Zé Papai Atenção Atenção papai Dica do Zé Papai Zé Mundo Galáctico Sensacional Minha filha não gosta do Mundo Bita não Não gosta? Você põe galinha pitadinha Ela vai ficar feliz Aí você põe Mundo Bita Chora Com quantos anos você vai começar A explorar sua filha Igual o Vitor Sarro Vamos esperar ela começar a entender A render Mas só depois dos seis Não rende tanto no Insta Quanto? Quantos anos tem? Ele tem seis Até os três tem muito mais 70 por seu filho Depois já é comum Depois já é comum O Otávio Mesquita Fica introduzindo o filho Mas já parei Criança deve dar audiência Até os três Até os três anos Filhinho dele Aquele cabelinho de Tijera Bonitinho seu filho Parabéns Mas não explora ele não Eu parei É melhor deixar ele Pede também Pra você não tirar foto Da tua mulher Ela sem camisa Como assim? Como assim? Como assim? Tem foto sua do Emílio O que? Tem foto aqui pra colocar Tô só esperando aqui Mas tem lá Vendendo bicicleta Tá na trincheira né compadre Tá na trincheira compadre Só esperando aqui Chutsu compadre Chutsu Tem fotos minhas Tem foto sua lá Permuta de bicicleta elétrica Na feijoada Eu só guardei aqui Mas nem vou colocar Que a gente é parceiro O duro é que eu paguei Aquela merda Sério? Juro por Deus Eu paguei seis pau e trezentos Nossa senhora Juro por Deus Mas tá foto lá Pendeu o merda Deu um gol quadrado Pra criança? Não, não Eu fui comparar Eu não sou blogueiro É A bicicleta Não vai por que vai fazer propaganda De graça Ele pagou Eu paguei Se é esporte Eu trago a nota amanhã Aquelas bermudas coladas Com essa ova de fora Bem não Eu acho que não Você até ficou assustada Você com a bicicletinha elétrica Eu fui comprar Eu fui comprar Eu paguei Quem acertou foi a Paulinha Aqui Moema Aí a menina muito simpática Ela falou Você pode tirar uma foto? Eu falei Posso Aí eu tirei uma foto Ela colocou lá Olha lá Olha que bom Foi seis passas a bicicleta Seis pau e trezentos E te colocaram no site lá Me colocou no site Bicicleta do Emílio Na home Na home no site Cupom Emílio Arrola Você tá fazendo propaganda aí Não dá pra nem pra ver Filha da mãe Essa menina aí Não, você que fez a propaganda Não, eu fiz não Ela pediu Se tira a foto Se a pessoa chega Bicicleta Falando Vamos tirar nós Agora a menina Te usou E atrás apareceu O logo lá Ela pegou Falta de assessoria Que assessoria Falta de assessoria Obrigado Viu A bicicleta é uma merda O cara não tá nem rindo na foto É lógico que eu tô com má vontade Ué, eu tô com uma puta má vontade Eu tô com uma puta má vontade Puta perninha torta Eu tô com uma puta má vontade Olha a felicidade de tirar foto Eu só queria tirar Mas eu tô mesmo com uma puta má vontade Porque ela veio Ah, cê pode tirar uma foto O cara tá puto Tô puto Tô puto O cara coloca no site Na página dos caras É, coloca lá Vai tá no Black Friday Vai tá no Black Friday Já tem o logo Faça com o meu filho Compre aqui Essa daí é 100,9 Eu paguei Eu paguei A melhor do Brasil A melhor do Brasil As sete melhores bicicletas Pera aí, ó O Zé Já tirou o sainho Já tirou o sainho Eles estão sacanhando Você paga e querem usar a sua imagem Puta batonha Vamos lá todo mundo hoje Concello Concello Se a pessoa pede uma foto pra você Não é chato Mas você precisa ser cobre É chato Deixa eu falar É chato É chato você tirar foto Eu te amo Porque a gente não tira uma foto A gente tira várias fotos A gente tá aqui na Dias Aí o cara vem Tá na mesa do lado Você tá comendo Aí não sei o que Aí você taca a máscara Você fala Pô, eu preciso tirar foto de máscara Porque senão vão falar na rede social Que tá sem máscara Aí o cara fala É, mas de máscara não tem muita graça Tira a máscara Aí você fala Porra, bicho Vou ter que tirar a máscara Aí você tira Aí tira 30 fotos Não ficou boa Aí você tem que tirar 70 A mina veio pedir pra tirar a foto Quanto custou a bicicleta? 6,300 6,300 Nossa 6,300 Aí Aí Tira aí, Emílio, aí uma foto Mas você não devia ter tirado com a bicicleta Eu sei, bicho Mas eu vou falar não Aí eu sou um bó Porque eu já tenho a fama de chato Vai ser cancelado Vai ser cancelado Mas se não tira é cancelado Como vocês gostam de se mexer Não, mas dá pra tentar sair Dá pra tentar sair Você pode chegar e falar Pô, eu tenho um patrocínio Isso Dá cada monta Calói Dá pra você sair numa boa Mentiroso? É Ah, porque falar a verdade É um chato, é Bom, mas tem a foto aí Deixa o batoré aí Você vai atrás Você é um stalker Você também Você é um puta stalker Deixa eu falar aqui pra essa câmera Me foca aqui, por favor Me foca O Emílio Eles têm um seguidor no Instagram Que sou eu E é muito constrangedor Qualquer coisa que eu posto Eu sei que ele vai saber Eu vou lá pro final de semana Subo no cavalo Eu tenho vergonha de postar O cavalo Que ele já pensa nele Mas é isso Tem mais fotos depois Próximo bloco Muito bem Vamos lá Eu tô me divertindo Eu tô pra comprar uma bicicleta Eu tenho que fazer um break Se a marca quiser entrar em contato Tem um Black Friday aí E aí a gente apaga do Emílio também Pergunta é nóis, mano O filho da mãe O filho da mãe gosta de Querer Criar casinha Eu? Olha lá Você explora seu filho Lá Cabelinho Cê é foda Tigelinha É isso Contrabal Aqui, ó Só na escopeta Filha da mãe Beijo Porra, eu fui explorado aqui Eu tenho mais Duplamente explorado Eu também acho Se fudei Vocês ficam tirando Não é isso É que a gente sabe Que você tirou foto Querendo pegar a permuta Que não deram Não é isso Ser honesto Ser honesto Não, eu tô Eu tô protestando Contra a marca Que é uma sacanagem Usar a imagem sem pagar Pô, deixa ela usar Não tem problema Pode usar Tá bom Você não quer que eu defenda Então pega o Emílio Pega o seu permuta E põe no site Não, não tem Deixa eu te falar Tem que dar uma bike Pra todo mundo agora O Delário falou Que que foi? Rapaz Que bike pra todo mundo Quem passou a foto Foi o Delário Eu aceito O meio ambiente agradece Eu tiro foto feliz Sorrindo Olha que coisa linda Os caras gostam Eu tiro foto sorrindo Mas é legal Os caras são filha da mãe Triste Parece que tá gripado Nem olhou pra foto Não, puto Intercala Entra a foto E o rosto do Emílio Aqui agora Pra vocês verem Que realmente Ele não tava rindo Vai intercalando aí Porque dá pra perceber Igual intercalou agora Ô, Concierto Você não vê me dó Olha lá Olha lá Olha a diferença Rindo e não rindo Olha lá O olho muda Olha lá O cara tirando Só Isso já foi cancelado Também Vou levantar aqui Você também Eu vou levantar aqui Não, eu Eu sou penta A gente vai fazer uma Eu sou penta Os ouvintes estão mandando agora Você pabou, claro Custa 3 mil Não, não custa não Os ouvintes estão mandando Mercado Livre Não, não Tem não Tem não Ele comprou na loja 3 mil Eu comprei na loja Tem a nota fiscal Tudo bonitinho Não sou que nem certas pessoas Que compram aqui no stand Compra fone fake É, o outro compra fone fake E vai trocar na Apple O cara vai comprar fone fake Isso é verdade E vai na Apple Trocar dizendo que é da Apple É Falsifica Eu vou fazer um break rapidinho Um break rapidinho Pô, muito humorzinho interno Tanta coisa pra falar Eu quero agradecer muito A presença do Cossielo aqui Moleque de muito talento O canal dele Tem 20 milhões De seguidores do canal canalha Youtube.com Tem o Reversão Que é o de futebol Tem com a mulher dele E o Instagram É Cossielo Com um C só Com um Cossielo Você entra lá Com um Cossielo Obrigado Boa sorte pra você Boa sorte com a menina lá A família É um prazer ver você Bem, fortão Bonito É muito legal É muito legal Parabéns, cara É isso aí Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta já Pânico Esse programa É um lixo Pânico Jovem Pan Já tô aqui Já tô aqui Aí É isso aí Amanhã Quem será o nosso convidado? Felipe Prior Felipe Prior Sem vergonha Também é cancelado? Semana dos cancelados Semana dos cancelados Tinha que remarcar ele Semana dos cancelados Do Big Brother? Gente fina É Gente do Morgadão Tem uma pizzaria Pizzaria maravilhosa Salto Nossa Propaganda, né? É Mas eu nunca recebi uma pizza José Propaganda Nunca recebi uma pizza Que quiser mal Tomorgada Hoje eu gostaria de receber uma de graça Que eu sempre paguei Amanhã ao meio dia A gente tá de volta Obrigado todo mundo Obrigado plateia maravilhosa Nossa audiência Jesus Muito obrigado a você da rede Jovem Pan Muito obrigado a todo mundo Amanhã Meio dia horário de Brazola O Pânico tá de volta Valeu Tchau Até amanhã Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Tchau 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 Tchau